Não querer provocar um colapso, como estão fazendo aí agora, provocando gente na farmácia. Já viu? A pessoa vende R$16,00 um álcool em gel. Você vai lá agora e vai até R$40,00, então. Inclusive, se você for em algum estabelecimento e você ver que o álcool em gel está com o preço acima, você pode ligar para o Procon e denunciar o estabelecimento. Então, se você vai comprar o álcool em gel, está acima de R$14,00, R$15,00, mas liga para o Procon e denuncie que isso é um abuso com a sociedade. Eu vi que o Cartola não estava concordando muito com o Marcão. Marcão, vou discordar de você, vou discordar de você. Mas é legal. Porque eu acho que a gente está vivendo um momento sério, sim, no mundo. Eu não acho que está relacionado somente à economia. A gente vê países, por exemplo, como a Itália, onde a gente vê que os hospitais já não estão aguentando e a gente se depara com o vírus que acabou de chegar no Brasil. E se a gente olhar a situação do Brasil em relação a hospitais, em relação a essas pessoas, vão conseguir se tratar, aí a gente começa a se preocupar. Porque os infectologistas já estão dizendo que aqui no estado de São Paulo, a tendência em 60 dias é que se atinja 30 mil casos de coronavírus. Então, é muito sério. Os hospitais vão ficar superlotados. A gente não tem essa capacidade. E quando você fala em relação a dengue, aí realmente vou discordar mais. Porque assim, que nem o Pedro Scooby, na ignorância dele em comparar que a fome mata mais, é óbvio que a fome mata mais. Em todo lugar do mundo, sempre matou. Mas aí a gente tem a fome, a gente tem a dengue, a gente tem várias outras doenças e a gente tem o coronavírus, gente. E a gente tem o coronavírus e outra. A dengue, a gente sabe, você aí de casa sabe como a gente se trata. Não deixa a água parada. A gente tem remédios hoje em dia para se combater. E o coronavírus? Que é uma doença nova, que ninguém sabe. Isso é o mais assustador. E essa coisa de que, ah, só mata gente mais velha, só estão matando idosos. É mentira. Isso é mentira, tá? Por que você fala que é mentira? É mentira, porque relatos de pessoas que moram na Itália estão falando que os jovens também estão morrendo. Muitos brasileiros da Itália mandaram mensagens para a gente. Os mais velhos, Marcão, são atingidos. Não, você está coberto de razão. Mas assim, em algumas partes. Mas você está falando, eu ouvi falar. Qual é a certeza que você tem? Não, porque existe uma estatística... O que eu falo, o que eu falei até agora, são dados reais do próprio Ministério da Saúde. Eu quero que você coloque para as pessoas, é interessante, eu acho legal. Sim, o que eu estou colocando para as pessoas, é que existe uma estatística de que o vírus atinge quem tem menor imunidade. E por isso os mais velhos são mais afetados. Mas isso não deixa de matar os mais jovens. Isso. E eu vejo muita gente brincando hoje em dia, e é o seguinte, a gente brinca quando não está na nossa família. Porque quando é na nossa família, aí se dói, entendeu? Eu vejo muita gente fazendo meme na internet, brincando com o que acha engraçado. Agora eu quero ver se for na sua família, se você vai achar engraçado. Mas aí, olha, eu... Porque esse vírus está matando, está matando, gente. Está matando. Ontem na Itália, 368... Só ontem na Itália, 368 pessoas faleceram. E não vamos esquecer que nós temos uma ligação fortíssima aqui em São Paulo com os italianos, com a colônia italiana, porque nós somos parentes de italianos e muitos brasileiros visitam os italianos lá. Então, o nosso caso é bem específico aqui em São Paulo. Então, a gente tem que se preocupar, mas no Brasil inteiro, a coisa está alarmante. Os números estão alarmantes já. Assustadores no Rio de Janeiro já tem um paciente em estado gravíssimo, que é um médico. Então, a coisa é grave, sim, preocupante. E eu adorei o que a Marina Rui Barbosa falou, porque muitas empresas liberaram seus funcionários. E aí, muitos funcionários que deveriam estar em casa foram para bares. Vila Madalena estava lotada esse fim de semana, gente. Praias lotadas. Isso é um absurdo, gente.